Graça e paz! Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e da Rede de Mobilização Missionária. Seja bem-vindo ao nosso canal do Youtube. Assista aos vídeos, compartilhe com seus amigos, seja edificado. Deixe que a glória do Senhor se manifeste através da sua vida. Nossa intenção é disponibilizar aulas gratuitas para você e seus amigos poderem receber ministração bíblico e profético através desse canal do Youtube. Aos que se identificarem com o nosso projeto e quiserem caminhar mais próximo, matriculem-se na Escola de Ativação Profética. Aqueles que estão hoje independentes e querem caminhar conosco na Rede de Mobilização Missionária, visite o site www.ativaçãoprofética.com e conheça mais sobre o que nós temos feito nesta geração, no Brasil e no exterior. Vamos juntos unir nossos dons, talentos, nossas habilidades e manifestar a glória do Senhor. Deus os abençoe.